A taquicardia ventricular é frequentemente acima de 160 pacimentos por minuto. Não, na maioria das vezes, não é nem sempre, às vezes é acima de 180 pacimentos por minuto. Tudo bem? Tranquilos? Então a gente deve sempre diferenciar uma situação ou de outra, tá? Agora, a taquicardia ventricular é muito grave, muito grave, porque é um limite inconsiderável também.